Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Agora é original! Original! Caio Mesquita, vamos aplaudir! O sapão! Você vai ver! Olá, olá pessoal, tudo bem? O sapo da boca costurada! Você vai ver a boca costurada na tua casa! Olha gente, estou aqui com a presença do meu pai! Óbvio! Vem, vem, vem! Amém! Entra aqui, entra aqui! Ó, meu amor! Ó, meu amor! Eu pego, eu pego Obrigado, obrigado, obrigado Não, eu pego o bolo aqui, peraí Aqui, aqui Aqui, olha lá o bolo Olha que legal, obrigado mesmo É assim Surpresa, surpresa Eu não estava esperando, mas Obrigado, de coração Foi uma grande surpresa, realmente Não sabia que ia ser essa Sabemos que você não sabia Não, ninguém sabia aqui Ah, bom, ninguém sabia Nem eu Bom dia de surpresa, obrigado pelo presente Eu amei Essa é a minha família, gente Ana Helena, a Ana Clara Que tem seis aninhos Ela tem doze, a Ana Helena E minha esposa, Ana Carolina Olha quantas anos eu tenho E meu pai, Raul Gil Vamos aplaudir Eu vou falar uma coisa, meu amigo e minha amiga Essas mulheres são santas Porque é aguentar o Raul Gil Júnior Jesus Cristo Que é isso? Aguentar o que? Eu sou um anjo Quem? Aguentar quem? Eu sou um anjo que caiu do céu Mas quem está falando? Aguentar teu filho Você não conseguiu casar até agora? Não, eu não quis, graças a Deus Foi Vicky Você estava falando que você é um anjo que veio do céu? Eu sou um anjo que veio do céu Não é nada Perfeito Eu sou um anjo que caiu do céu Casicateiro Não é nada Você não é um anjinho, não é? Eu sou um anjinho Você não gosta de Jesus? Eu não tenho asinha? Não tem nada Não tem nada Me deu um microfone Não, nem precisa, né? Me deu Dá, né? Bom Obrigado pela presença de todos E essa é uma grande surpresa Vamos tentar de alguma forma Ali terminar o programa Que eu tenho Parece que eu tenho um bolo pra comer Pois é Pois é Aqui que te ajuda Não, não, não Aqui você ajuda Sai daí Você vai querer mexer no bolo Vai, sai E aí, Pitocca? Eu te conheço, Red Essa é das minhas, hein? Carol Essa é das minhas É a sinceridade aí, ó Esse Olha o pequeno monstro ali, ó Esse é o pequeno monstro Esse aqui, o que é? Lasanha? Isso aqui, na verdade, é um músculo lasanhoide Que tem o fetotiliano O cara que você casou com ele Não te aguentou Que mané Não tem nada Nesse papo de cara que casou Você tá louco Você tá inventando Isso aí só sai da sua cabeça atormentada Cai fora, ô Pastel Cai fora, Pastel Tá brincadeira, ó Obrigado, Ana Helena Obrigado, Ana Clara Obrigado, ó Um beijo grande pra vocês Amo vocês de paixão, hein? Bom, gente Vamos tentar Então, de alguma forma Terminar o programa Vamos começar Nem terminar, né? Porque nem começou ainda Vamos lá Vamos tentar começar o programa Bom Nós estamos aqui no Jovens Talentos Shadow Brasil Dessa semana E nós vamos falar Sobre as meninas Que pra variar Escolheram muito melhor O repertório Do que os moleques, hein? Ó, tem uma novidade aí, hein? Então O que aconteceu ali? Pessoal, aliás Tem perguntado muito Sobre a Heloísa A Heloísa Tava com um quadro Mais agudo De amidalite E aí ela não Pôde ir ao programa Por recomendação médica Ela teve que ficar de repouso Mas ela na semana anterior Já tinha falado Mas ela já tava ruim, né? Ela já tava mal Mas ela cantou bem pra caramba Que eu até falei Vem e a senhora Ela apareceu lá E ela não podia falar? Ou o que que não tinha som? Ela acho que não tinha som Não tinha som Não tinha áudio Nem pode falar, né? Tem que ficar de repouso Ela está na casa dela Isso era ao vivo Ela entrou ao vivo lá, né? Ao vivo Canta muito já, menina Muito Bom Esse foi o programa Dessa semana Gab X Cantou I Drink Wine I Drink Wine Bela canção da Adele 19 milhões de visualizações Adele Fraquíssima Décima semana E aí tem a Renatinha What a Wonderful World 45 milhões de visualizações Louis Armstrong Clássico, né? Heloísa Gibertoni Era pra ela ter cantado Hold My Hand Não cantou 97 milhões de visualizações Da Lady Gaga Ela estava na 25ª semana Essa 25ª vai ser Pra semana que vem Justamente E aí tem a Mariana de Castro Que é a nossa sombra Cantou Fim de Tarde Por sinal Vocês vão ouvir a Mariana de Castro Foi uma grande surpresa pra gente Canta muito Fazendo Fim de Tarde Você falou que a Gabi X Foi mal, é isso? Não, não Eu falei que a escolha dela Do repertório ali Ela tinha escolhas melhores Esse Drink Wine Da Adele É uma boa canção com a Adele, né? Não, mas assim Tem pouco tempo E assim Não é uma canção Que consegue deslanchar, né? Então você vai ouvir A Gabi X cantando Gabi X Não, é Gabi X Ok, mas eu falo Não, não sei se eu falo a Gabi X Não, porque o nome dela é Gabi X Você tem que falar como ela quer Gabi, é Gabi Gabi X Gabi X Gabi X Mas é Gabi X Vamos lá Vamos pra música I Drink Wine Ainda bem que não é sapo X, né? Nossa, já entrou mal Entrou mal, hein? Entrou mal Ela mandou um abraço pra você, inclusive Ah, legal Um abraço, querido Gabi X Gabi X É totalmente cortada Não desenvolve Tinha escolhas melhores Da própria Adele Pra ela fazer Não é a música pra competição, né? Aquele negócio que a gente já falou Não sei se é uma música boa Não, peraí, não Eu tô dizendo que a música é ruim Eu tô dizendo que a música é ruim pra competição Ah, Adele Tem baladas melhores Que essa Ah, então Isso que eu tô falando Olha lá Meu Deus Nossa, errou muito Ela tá totalmente fora de tom nessa parte Mas ela deu sorte porque não veio a outra Exatamente Exatamente Não, ela tinha ido embora Ela deu sorte que eu não tô no júri Senão eu dá alguma gongada Foi muito mal nessa música Muito mal De todas as apresentações que eu vi dela Aqui no Vamos Aplaudir Essa é a disparada pior Mas ela era a candidata a sair nesse programa mesmo A sorte dela, como o Raul falou Foi que a Heloísa não foi E o inglês dela? Tá bom, né? Prato Eu acho bom Eu acho bom também Você manja o inglês ou o sapão? Eu manjo de tudo, né? Hoje eu vou combinar, né? Faça uma boa, né? Se tiver qualquer dúvida sobre qualquer assunto Você pode perguntar pra mim Eu quero acreditar, pra mim Eu hi-tive Eu tenho uma기ção Eu tenho que acreditar Eu tenho que acreditar Eu tem algo que fala Euộro Não, a escolha é totalmente equivocada. Escolheu mal. Ela foi... Mas você vê que o lance da escolha da música é crucial, porque a apresentação ficou fria pra caramba. Não se conectou. Olha a cara do cara. Naquele exato take, o Caio morreu. Ele disse, quando ela terminou a canção, o Caio voltou à vida. Naquele momento, o Caio tá morto. Olhar o horizonte, sabe? É, porque essa música realmente... Ele tava pensando que ele ia falar, quando o Raul Gil falava, ó, Caio Mesquita. Fala, Caio Mesquita. Será que foi eu primeiro? Essa foi a Gabi X, I Drink Wine. Muito fraca, muito fraca. A menina realmente... Nota pra ela. De 0 a quanto? 5 a 10. De 5 a 10? De 5 a 10, 2,3. Gabi X cantou essa música da Adele, não foi bem e a gente... Fraca, fraca, fraca. É, fraca, fraca. Infelizmente. Se tivesse... Se a Gilbertona tivesse vindo... Provavelmente ela sairia. E a Gabi X é uma boa candidata. Vocês falaram, inclusive, que a Sombra foi uma surpresa, né? Sim. Sim, sim, sim. Excelente surpresa. Sim. Teoricamente ela cairia fora. Vamos dar uma olhada, então, na Renatinha. Renatinha foi a... Adoro a Renatinha. A nossa... A nossa menininha que cantou What a Wonderful World. A mini Rita Lee. Linda. E, por sinal, foi uma dica minha dessa música, hein? Ela pegou, não sei, ela perguntou um dia pra mim. Falei, olha, quer ouvir uma... Sugestão. Uma sugestão minha. What a Wonderful World do Louis Armstrong. E ainda falei pra ela, eu vou fazer um LED bonito. Só que o Mexerica não mostrou nada do meu LED. Imagina, eu peguei um monte de imagens do mundo, né? E ela tá com o Trumpete Pocket, né? Um Pocket e surdina. E surdina. Tá indo bem. Belo arranjo, viu? O Márcio Djalma manda bem, viu? Que ele não nos ouça, né? Porque senão, sobe a cabeça dele. Mas, realmente, o inglês dela tá legal também. Considerando que ela tem 11 anos de idade, né? Só lembrando pro Reis. Ó, ela deu uma... Uma notinha ali no meio. Só falar, né? É, já tá emocionada. Como eu aqui, né? Tô emocionada aqui do lado do Raulzão. Eu tô emocionada. Há umidos do Raulzão. De alguns conselhos. Esse ajuste mais doce Da voz dela Pra mim é ideal Ela tá controlando mais Aquelas impostações que ela fazia Você sabe cantar a música do Loyal Falou mesmo Verdade Vai ver que ela pegou Juntou Sugestões Dois falando é melhor Vou ouvir Agora tá certo Opa, nota fora Deu uma adiantadinha na música É Eu prefiro ela cantando em português Opa, tá vendo? Ela também deu sorte Ela ainda não tem um domínio Na hora que a voz sai Ela não tem um domínio Ainda de manter A uniformidade De você sustentar a nota Ela oscila Não, mas como ela cantou Samarina Ela cantou muito bem Ela cantou muito bem Por isso que eu falo Eu prefiro ela cantando em português Então Mas aí ela cantou Casinha Branca E vocês já não gostaram também Bom Apresentação um pouquinho abaixo Abaixo do que O rendimento que ela faz Pouquinho abaixo Ela sabe fazer Ela faz muito melhor do que isso Mas aquele negócio Ela tentou fazer uma vozinha Meio que Meio infantil Uma voz Meio de criança Que é uma tendência dela Ela quase não sai desse tipo Mas é o que eu falei pra você Na Samarina Ela cantou Ela soltou Ela teve uma expressão Diferente em vocal Talvez pela temática da música Ela quis trazer mais Aquela coisa mais doce Mais doçura Mais emoção Tal Mas Cantar em inglês Tocar o trombete No programa Raul Gil Auditório Jurado Você queria que ela fizesse Que milagre Meu amigo Você entendeu Porque você não coloca O restadeu Você coloca o restadeu lá Ferrou Ele não canta mesmo Meu amigo Quem se aventura A subir No seu palco Tem que se preparar Seria legal A Renatinha Investir um pouco mais Num repertório nacional Eu prefiro Vê-la cantando Em português Pegar por exemplo Canções do Hildon Pegar por exemplo Baladas da Rita Lee Ela tem que ouvir você No final do programa Meu filho É pode ser No final do programa Você dá a dica É No final do programa Ele dá sempre uma dica De uma música De um LP Eu trago os discos aqui Ele traz os discos dele Vai ter daqui a pouco Vai ter daqui a pouco Inclusive Vai falar da É Surpresa Final do final do programa Fala Surpresa Um belo LP Inclusive É Você vai ficar até o final Se Deus quiser E ele há de querer Bom Nós estamos aqui agora Já com a terceira Candidata Isso Que seria a Heloísa Que seria a Heloísa Gibertoni Como ela teve A Midalite Não se apresentou Ela ia para a 25ª Semana dela Agora na próxima gravação Ela vai para a 25ª E hoje Apareceu quem? A Mariana de Castro Com fim de tarde Veio da sombra Ela tem 14 anos de idade Veio da Bahia Bahia de São Salvador E que está cantando Fat Family Ela é a sombra A original Da Cláudia Telles E O que você achou dela? Gravada pela Fat Family Muito boa Gostei muito Ela tem um vozerão Eu achei ela Sensacional Sensacional Ela é uma gratinha Fiquei preocupado Com esse início aí Imagina lá atrás O nervosismo da pessoa Eu fui caluro Pois é Ó Soltou o cronômetro E chegou uma hora Que ela parou de cantar Ela não tinha muito O que fazer ali Ela foi começar a cantar Mas na hora que os canta Já solta Independente de qualquer coisa Mas ela já entrou bem Caio Mesquita já Tentei ser o primeiro Mas ela também não deixou Ali Ah É diferente Não, ela é Impressionante Ela é E ela tem uma voz Muito potente Para o físico dela Foi isso que eu falei Você falou isso É É É engraçado Como o programa Acaba trazendo Algumas surpresas Como foi o caso do J.A. Como o caso dessa menina É É incrível O programa Como é que Todo mundo pergunta Pai Como é que vocês Conseguem esses talentos No programa Do Raul Gil Eles vão lá Procurar a gente Porque O programa nosso Não é um programa De gozação Não é um programa Que deixa a pessoa Sem graça E aí Essa menina É diferente Eu tirei o fone Para ouvir O que estava rolando Mesmo ali No PA Essa menina É diferente Agora tem um porém Importante Para se colocar Essa música Favorece muito Um candidato Que tem esse perfil vocal Um concurso Ela é boa Para o concurso Precisa ver Se na sequência Ela vai acertar Nessas escolhas Continuar Nessa onda De Black Music De Iron Man Gabi X Quando ela veio Arrebentou Pois é O difícil É manter o repertório Esse aqui é um exemplo Se ela chegasse Para mim E falasse Regis Qual a próxima música Que eu poderia cantar Qual De cara falaria Para ela Primavera Do Tim Maia Vai depender Da versão Que ela vai trazer Não Tem que dar Aí Não Essa aí Essa aí Ok Isso aí Se ela pegar A versão Do Tim Maia Quando ela chega Lá em cima É primavera É que aí Que ela vai mostrar A voz dela Então mas Então mas olha O alcance dela Então mas olha O alcance dela Nessa música É Então ela pegar O Primavera Do Tim Maia E eu sugerir Isso Foi bem Foi melhor Que tudo Mas aí Foi o que eu falei Para ela Lá nos bastidores Eu falei Meu amor Tenta Cair um pouco No Tudo bem No refrão Você solta tudo Faz ali Perdi você Mas quando você Hoje Cai um pouco Interpretação Dinâmica Porque Exatamente Você tem uma dinâmica Na música E ela é Ela tá E é isso que ela tava Uma porrada só Quando ela foi pro palco Ela percebeu Essa 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 posição Da voz dela Que tava muito forte Né Ela tava emitindo demais Voz demais Em toda Música Falei Não Segura um pouco Aqui Pra você soltar Lá no refrão Que é o caso Do Primavera Exato Ela tem uma tendência A só Estridente Ela precisa dominar isso Por isso que o Primavera Ele é uma Ela é um tipo de canção Que permite você Variar as dinâmicas Mas mantendo uma certa Suavidade Basta ouvir a versão original Do Tim Maia Ele começa Muito soprado E depois É a versão Não Sempre eu recomendo A canção original Porque normalmente Quando a pessoa Vai escolher uma versão A pessoa erra Nessa escolha da versão Então Eu recomendaria o que? Eu recomendaria Primavera A original Do Tim Maia Não vai buscar Marisa Monte Vai buscar Vai no Tim Maia E tem outra questão Vai no Cassiano Sabe? A Lua A Lua e eu A Lua e eu Sabe? Pô Ela é evangélica Não é? Ela é evangélica Canta música gospel Ela falou que vai trazer Uma música gospel Eu não sei Que música ela vai trazer É que aí eu já tenho Uma opinião Nós temos a gravação Quinta-feira Ela vai fazer a gravação E aí nós vamos ouvir lá Se ela trouxer por exemplo Let's Stay Together Legal pra caramba Legal pra caramba Era nessa onda Que eu tava pensando Alguém pra quem não sabe Que é pastor Isso Há muitos anos Mas eu investiria em Cassiano Hildon Enfim Como é o nome dela? Mariana, né? Mariana Mariana Realmente tem uma capacidade Fora do comum vocal Precisa tomar muito cuidado Com as escolhas E os próximos passos Que ela vai lá Vamos ver os próximos Ela mandou bem no começo Tá certo Olha Agora nós temos Nós chegamos ao fim Desse Jovens Talentos Porque A Gibertone Não veio Estava com A Midarit Ela vai participar Do programa Que vem E como o programa Raul Gil Tem um respeito enorme Pelos candidatos Ela pode Não cantar E vai participar Do próximo programa Sem perder o dinheiro dela Sem Absolutamente nada O que é esse LP Só que meu caro Raul Gil Sempre ao final do programa Eu trago Um LP Que é uma dica Para quem Quiser Ampliar O seu repertório Você gasta tudo Que você ganha em LP Ah, muita Muita coisa Essa é a vontade De ser solteiro E toma banho com eles Exatamente E agora ganhei Uma máquina De lavar disco Que é uma coisa Espetacular Ganhei de um amigo meu Que me segue Na rede social Faz um favor Para a gente Um dia Grava Você Não Grava você Dando banho Nos discos Você está louco Calma 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 Gente Não, não, não Eu não quero ver Vai acabar com a audiência No nosso programa Pelo amor de Deus Olha o que seu pai Está falando É um pesadelo É um pesadelo Eu estou falando Para você Gravar você Lavando o disco Com a máquina Não, não Porque na verdade Eu continuo lavando Os meus discos Enquanto eu tomo banho Que agora eu lavo E limpo depois Eu queria ver A máquina A maquininha Ah, eu vou gravar o vídeo Você ouve esses discos Claro que ouço, né Rogel Vou comprar e vou deixar parado Mas o que você faz? Escuta todos os dias Você vai chegar hoje em casa E você vai escutar alguma música? Olha, todo dia Por exemplo, antes de dormir Então não é de dia É noite Não, eu ouço durante o dia Enquanto eu estou trabalhando Vai ser todo dia Durante a noite Não, não, calma Eu sei que você está tentando me confundir Você não vai conseguir fazer isso Por que você não gasta um pouco de dinheiro Em disco, em faixa? Eu vou gastar uma parte de dinheiro Numa macumba que eu vou fazer para o senhor É, eu vou fazer Vou botar um sapo com a boca costurada Na porta da sua casa Então não gastar dinheiro nisso Conosco ninguém pode É, vai, vai Varrer gaiola você Com essas faixas do demônio aí Por que você não assina o Spotify? Porque eu não quero Não, tudo bem Tá bom Porque a experiência de você ouvir No serviço de streaming É que ele prefere a Deezer É completamente diferente Ele prefere a Deezer Pode ser Deezer É? Pode ser Deezer Não, não, não A experiência de você ouvir Um arquivo de áudio Extremamente comprimido Nem sempre Claro que sim Não, não é o Wave Não é o MP3 Não, é o senhor Nem sempre Não, senhor Nem sempre A experiência de ouvir o áudio digital É melhor ali Não, não, não vem com esse papo Oi, pois não Pinta seu cabelinho de loiro Ô, você tá me estranhando Sou homem, rapaz De loirinho Você tá pensando que eu sou o calouro Do Raul Gil aí Que fica tiginho Vai jogar todo São Paulo Pinta Ah, fora É, por isso que o São Paulo Tá nessa porcaria O pessoal perde mais tempo Tingindo o cabelo Que jogando bola Pinta esse cabelinho Que ele tá de pé Fica bonitinho É, eu ia te dar uma resposta Que você vai ver só Vamos pro disco Deixa eu terminar a câmera aqui Que você vai ver só Meu amigo e minha amiga Hoje a dica aqui no programa É esse sensacional álbum Da Fafá de Belém Deixa eu tirar no plástico aqui Essa foto espetacular Esse disco é um disco de 1984 Tem um som incrível A gravação é incrível Ela tá com um corpão aí Ela tá demais Bom, eu sempre achei A Fafá de Belém espetacular Ela tá maravilhosa Como sempre Esse disco aqui É extremamente bem produzido Tem faixas, inclusive Em que a banda de apoio É o Roupa Nova Tem arranjos Do Lincoln Olivetti A participação do Robson Jorge Tem uma Esse disco aqui Tem Menestral das Alagoas Que é em homenagem Ao senador Teutônio Vilela Já falecido Tem uma versão De Você em Minha Vida Que é uma parceria Do Roberto Carlos com o Erasmo Que é espetacular Tem Aconteceu Você Que é uma bela versão De uma canção Do Guilherme Arantes Enfim Tem arranjos Incríveis aqui Esse repertório Merece Esse é mais um disco Que você Meu amigo e minha amiga Precisa ouvir Do começo ao fim Da primeira A última faixa Ele é duplo Ou ele é cinco Não Ele é cinco Não Não Ele é É de 1984 Até pro pessoal Que é instrumentista Os arranjos do Lincoln Olivetti O cara mudou a sonoridade Nos anos 80 Ali Final dos anos 70 Vale muito a pena Conferir Esse é o Teutônio Não é moleque Ainda não lembrava Mas o Raul O Raul Gil conhece Que é o Gordurinha Lembra do Gordurinha? Grande cantor e compositor Do Nordeste Então ó Recomendo muito Esse álbum aqui Beleza? É minha recomendação De hoje E eu vou te falar Uma coisa Olha De todos ali Que você trouxe Do Do Guilherme Arantes Bruce Sprinson Você trouxe vários LPs Agora trouxe o do Não Do Hildon não Você trouxe O que eu trouxe Eu trouxe Você falou do O Gordurinha O Gordurinha O Gordurinha O Gordurinha O Gordurinha Era daquela turma Do Jackson Do Pandeiro Eu sei Mas ele cantar Essa música Adeus Perdoa Esse pobre coitado Que de empresa Quem se fez um bocado Pra chuva cair No meio do Ceará Não lembro Sinceramente A música é maravilhosa Eu conheço a música Mas não sei se é do Gordurinha É do Gordurinha, sim Bom, eu não conheço Gordurinha Então eu não posso falar nada Eu conheci Então, só pra terminar Esse LP que você trouxe Essa dica que você trouxe É uma baita dica É uma baita dica mesmo Porque tem música muito boa Aí mesmo Pra poder se apresentar Lá no programa Não só se apresentar No programa Mas também Pra ouvir E é muito difícil Você pode reparar isso É muito difícil Algum candidato Adulto Ou infantil Escolher a música Da Fafá de Belém É difícil Eu acho que a gente Podia trazer Uma roupagem Diferente Apesar que Naquela Quando a Clarinha A Clarinha A Clarinha Estava No programa Ela trazia muito Isso E eu Foi eu que pedi Pra ela trazer A música Da Manhãs de Setembro Da Vanusa E ela caberia Tranquilamente Essas músicas Que você acabou Dando de dica Agora Caberia tranquilamente Pra Clarinha Inclusive Eu já até dei dica Inclusive Do disco Da Vanusa Que é o que tem Manhãs de Setembro Isso Já trouxe aqui também Bom É isso aí Então Terminou mais um programa Eu tô aqui Com meu pai Do lado Meu filho Hoje é o dia Do meu aniversário Ele veio fazer Uma surpresa Junto com a minha esposa Com a minha filhinha Santas Mulheres A Ana Helena Santas Mulheres Olha Olha a minha Vem aqui Deixa eu ver Ai que coisa fofa Ela tá com Qual é que é o nome Desse bichinho Você vai no brejo Com essa bota aí Stitch Ela tá com Stitch Stitch Você sabe cantar? Não Canta uma música Pra gente A Clarinha A Clarinha Tem o tipo Ela não canta A Clarinha Tem o tipo De De Honestidade De pensamento Em fala Que eu admiro Eu cansei a música Do Stitch Do Picapá Amarelo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Excelente Do Stitch Do Picapá Amarelo Tem da Emília Da Narizinho Do Pedrinho E do Bisconde Pesta aí Pesta aí Eu não sei né Como é que é Não sei Não sabe? Perfeito Falei que eu não sei E o meu beijo Também pra Aninha Também Aninha Rock'n'Roll É né Aí ó lá Aninha Rock'n'Roll Eu amei É Ó lá Ó lá A mãezona ali É a duquesa A duquesa Obrigado É a duquesa A mãe dela gosta de música Do Carlos Galera É um monstro de pelúcia Isso aí Gente obrigado pela audiência Muito obrigado pela audiência Do programa Raul Gil Que tá assim espetacular Obrigado Obrigado pra vocês Eu tiro o chapéu Ó Tem o chapéu aqui Não tem? Tem o chapéu que a gente Tem o chapéu Pega lá o chapéu pro papai Aqui ó Aquele lá Aquele lá Pega o chapéu Olha só hein Olha lá Esse chapéu também De 1829 Tá até duro Tá fossilizado Esse chapéu aí É da sua época É Exato Eu já era velho nessa época Então é Bom Deixa eu terminar o programa Por favor Pois não Então é isso aí Mas esse chapéu não serve pra você Tinha que ter dois furos Deixa eu terminar Deixa eu terminar o programa aqui Que eu vou te dar a resposta De dois furos aqui Você imagina como é que é fazer o programa do Raul Gil Lá no SBT É assim É uma brincadeira só né Tempo todo É muito divertido É muito gostoso Muito bom Por sinal uma empresa O Estadão né O Estadão fez uma reportagem No programa Raul Gil E falou O show está nos bastidores Porque a gente acaba fazendo muita coisa nos bastidores né Gente obrigado pela audiência Obrigado Continua falando Obrigado pela audiência do programa Raul Gil Jovens talentos Você que quer mandar um recado Pra gente Quer comentar Fazer um joinha Né Obrigado aí Faça aí seu comentário E do bolo né E a gente vai comer bolo agora Tá bom Um abraço Beijo Tchau Valeu Tchau 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 Aplausos